Fiam bem aqui a Malvinha, daqui com vocês é Henrique Fazeres e sejam muito bem vindos a mais um fantástico episódio de Mafia 2. No último episódio ficámos por aqui, soube aqui cegada que nunca mais acaba como vocês viram. Nós acabámos por limpar o seba que é uma série de gajos que supostamente devem pertencer a outra família. Está a barraca armada e ficámos de levar este Hot Rod e eu pensei porque não começar novamente o episódio a conduzir este magnífico Hot Rod. Não é Henrique? Não tem nada que saber nem aqui. Está feito e vamos embora, vamos puxar carvão até ao nosso objetivo. Vamos entregar este Hot Rod supostamente para o Derek no Porto. Vamos embora. Sempre a puxar carvão amiguinhos, bora. No último episódio terminámos a conduzir este Hot Rod que é um grande maquinão. Espera bem arranjar um para mim, colocá-lo na minha garagem porque para ir do local A ao local B é bem mais rápido. Olha a velocidade a que nós vamos, 100. Quando vira polícia o que eu preciso fazer é apertar o A e ele reduz logo automaticamente para a velocidade permitida que é uns 40 dentro da cidade. Bora. De resto vai ser sempre a puxar carvão. Só tenho que ir atento ao mapa. Mais nada. ao mapa e aos outros carros porque no episódio passado ainda batei-se uma série de vezes. Bora. Vê como é que o Rickson se vai portar. Vou ter que passar agora aqui à direita do camião. Não. Ui meu mago. Conta Zés. Está ali a bongó do lado direito. Vamos passar a fundo. Bora de mão. Isso. Bem. Puxar o trabalho de mão. Siga. Sempre a puxar cartolina Zés. Hahahaha. Assim é que vai ser. Bora. Se virmos a polícia já sabes. Apertas logo o A. Ok. Isto deu barraca precisamente neste sítio no episódio passado. Aqui está a polícia. Já passámos por ela. Bem jogada. Um driftzão aqui. Só um bocadinho. Ui 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 ui. Sério. Ai. A jarda dele tem uma nada a fazer isto. Vamos ver o que é que vai acontecer Zés. Provavelmente agora daqui para a frente vai haver muito mais ação. Porque nós matámos uma série de membros supostamente de outra família. Bem rico. Estás a produzir bacana. Uuuu. 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 Vamos embora. Sempre a puxar cartolina né Zés. Ai que é todo atravessadão mesmo a abecante. Estás a dar rico. Esquece-te. Tudo o que tu viste ainda nem bateste. Bora. Agora aqui vais-te não para o desenventar muito é. Vai ter que ser por fora. Ok. Ui. Polícia. 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 Bem. Tira. Já podes tirar. Puxar cartolina outra vez. E é onde para entregar o carro. É para aqui né. É aqui dentro. Ah. Já me lembro. Supostamente. Estávamos a trabalhar aqui para o Denver. Já me lembro. Mas porque é que a gente vem trazer o carro aqui. Ah. Para ser importado. Deve ser isso. Exocas. Deve ser isso. E ganhamos dinheiro a fazer isto. É isso? Ah. Aí está. Quanto é que deu? 1950 dólares. Bem porrairo meu. Bom. O que é que nós temos que fazer agora? Dê a Ed e os seus 2000. Onde é que está o Ed e Zés? Está do outro lado do mapa não? Ah. Está ali. Ok. Vamos ter que ir ter com o Eddie. Para pagar os 2000. Porquê? Por causa do tabaco que herdeu né. Ok. Precisamos de carro. Talvez vamos lá nesta lata velha não? É o mais certo né. Fazer o quê? Vamos fazer o quê? Não podemos fazer muito. Não há mais carro nenhum né. Isso. Bem. Bora. Siga. Não há polícia. Não há nada. Vamos embora. Zés. Vamos ter que ir de lata velha. Vamos tentar fazer dinheiro. Como deve ser. Ah. E depois sim. Se não me engano. Existe. Uma loja mesmo. Um concessionário de veículos. Onde. Onde podemos comprar carros. Bora. Atravessa já aqui. Isso. Atravessa já aqui. Bora. Sei para puxar carvão. É isso. Não anda mesmo nada meu. Sério. Não anda mesmo nada Zés. Ui. Travaste mesmo a fundo. Teve que sair né. Bora. Vamos embora. E vamos ter com o Eddie. Para lhe pagarmos o dinheiro. Dos tais maços de tabaco que herderam. Porque ele não ficou nada contente. Porque ele disse logo. Não tem nada a ver com a vossa cegada. Vocês só tinham que se desinvencilhar deles. E venderam o meu tabaco. E entretanto. O tabaco herdeu. Se vocês bem se lembram. Vamos. Utilizar aqui o limite. Apesar deste carro não andar muito. Para mais utilizarmos o limite de velocidade. Para não termos que andar com a polícia atrás né. Porque vocês já bem viram. Nos vários episódios que passaram. Então. Não é nada fácil. Livrarmos da polícia. Amiguinhos. Grande obrigado a todos. Pelo magnífico apoio que vocês têm deixado nesta série Zés. A série está muito brutal. É uma espécie de GTA nos tempos antigos. Com muita ação por episódio e por aí fora. Bom. Bora. Vamos estacionar aqui. Vamos estacionar aqui esta lata velha mesmo. Está bom aqui. Ela não é nossa. Está fixe. E agora vamos ter que entrar para aqui numa loja qualquer. É isso? Não. Ah. Vamos. Vamos ao restaurante. Será? Uh. Isto vai dar cegada não? Mas não era preferível trazeres um fato não. Vais assim um pouco de casual. Ah. Não tem problema que eles também estão né Zés. So. So. Is the money. Aí está. Os dois mil paus. Well that's a fucking relief. Stupid fucking junkies. Now they know their place. Good work boys. Here's your cat. Thanks Eddie. You need anything else from us today? Or is that it? I got something I got to take care of. No no no. That's all for today. I'll call you if I need anything. Bom. Pelo menos já nos safámos Zés. Não vai haver ação pelo que me parece. Mas entretanto ficámos sem menos de dois mil paus. Bom. Vamos para casa. Vamos ter que chegar a casa. Mas entretanto deixa-me lá comer qualquer coisa. Não podemos? How can I help you sir? Ah. Vais me dar uma dose de cerveja. Ok. Here you are sir. Ok. Thanks. E vais me dar para comer. Não tens? Só se bebe aqui? Yeah. Só se bebe Zés aqui. Bom. Só se bebe. Bora. Vá. Fica bem. Já bebemos a nossa cervejinha. Come again sir. You always welcome you. A tia. Onde é que é a saída desta porra. Pá. Olha. 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 Vamos ter que ir para casa. Vamos ter que arranjar carro. Está ali a polícia. Vamos ter que arranjar carro de forma a não dar muitos trilhos. não é Zés? Porque a pé não vamos de certeza. Vais ter que conseguir roubar aqui um carro de maneira a não ser detectado. Vamos qual deles? Vamos este aqui não? O que é que vocês acham? Vamos ver. Não há polícia ao pé. Só ficares atento. Rick. Ok. Ok. Está feito. Nice. Conseguimos sacar o carro. Sem ninguém ver. Bom. Bora. Está a trabalhar? Bem jogado. E a polícia estava aí a chegar ainda por cima. E a pergunta é. Será por aqui baixo para casa é? Para casa é. Estamos no caminho certo. Bora. Vamos para casa amiguinhos. Temos aqui uma lata velha nova. Que não serve para grande coisa. Mas olha. Dá para a gente ir até casa. O que não é nada malo. Entretanto. Tinhas ali o outro carro roubado. Mas também. Andar sempre nos mesmos carros. Vamos. Vamos jogando. Com carros novos. Né Zés? Olha. Passámos acima dos 40. A polícia não disse nada. Mas também não foi assim muito acima dos 40. Nós devemos ter limite. Ok. Está fixe. Vamos ter que virar agora aqui. Está feito. Pai. Eu podia levar. Era outro carro destes. É tudo a mesma coisa. Mas se encontrasse. Mas era um carrão. Ou outra roda. Algo assim do género. É que valia a pena. Nós roubarmos. Não era amiguinhos. Isto também não há de ser para levar para casa. Eu vou deixar isto à porta de casa. Eu não vou pôr isto na garagem. Não é? Bom. Bora. Vamos até casa. E supostamente vamos passar para um novo dia. E para um novo capítulo. E vamos ver o que é que se vai passar. Vamos na zona alta da cidade. Polícia. A veranda. Bem jogada. Mas ainda devemos estar longe de casa. Deixa-me ver. Ah não. Estamos já aqui ao pé. Estamos já aqui ao pé. Bora. Vamos até casa. E vamos ver que cegadas é que nós vamos ter. Olha. Podia ter roubado. Era aquela carrinha. Estava cheia de caixotes de vidas na traseira. Né? E curto puxar travão de mão aqui. Como a velocidade é mais baixa dá para controlarmos bem. Hahaha. Bom. Estamos a chegar a casa amiguinhos. Estamos a chegar a casa e levas aqui um bofe à frente. Não sei se sabes amigo. Na verdade não é muito boa ideia entrares em avarias né? Ah pois. A nossa nova casa. Claro. A nossa nova casa. Está ali aquele carro Zés. Este carro é aqui. Não será melhor que o nosso não? O carro é que nós temos na garagem. Olha. Temos aquela velharia meu. A sério? A calhar metemos este dentro da garagem não? Deixa-me lá ver se dá. Se a polícia não nos vir. Claro. Está ali a bom gosto. A calhar vamos ter que esperar que eles passem não? Deixa-me lá ver se dá. Ok. Está fixe. Bem. Bem. Está feito. Bora. Vamos colocá-lo em casa. Siga. Pá. Sempre é melhor do que os nossos né? Tem mais pinta pelo menos não? Está feito. Está lá dentro mais um carrinho não custa nada né? Bora. Vamos para casa. E vamos ter que passar para um próximo dia. É no último piso né ricosão? Eu acho que é. Os vizinhos têm cães. Ok. Se vir mesmo até lá acima o último piso. E a minha casa é esta. É isso mesmo. Fechado. Bem. Vamos mejar. Vamos mejar. Vamos lavar a cara não? Vamos puxar a torneira. O que é que vamos fazer mais? Vamos comer qualquer coisa não? Antes de dormir. Ok. Vamos comer uma sandocha. coxazinha. É lá. Estou este pouco lutão é. E agora vamos dormir né Zezocas? Bora. Vamos usar a cama e vamos passar para um novo capítulo e vamos ver o que é que vai acontecer. Começámos bem. No capítulo 9. Balls and Bins. Bolas e feijões. Vamos ver. Ui o defano está a tocar. Agora. Novo trabalho desbloqueado. Onde é que está a porra do defano? Está aqui. Olá. Sim Vito. Temos uma situação aqui. Pegue uma arma e me encontre na barra. E assegure-se de conduzir um conjunto de pneus. Ok. Estarei lá. E como é que eu sei que é um carro bacana Zez? Aqui está o meu sandocha. Oh meu Deus Zez. E agora como é que eu sei se os carros que eu tenho são bons para coisa meu? Epá. Vamos casual meu. Casual. 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 Mas como é que eu sei que algum daqueles carros é bons Zez. Ok? Vamos lá ver que arma está. Sério? E não é melhor a mandares um porta abaixo? Se você não abrir uma porta nós vamos abrir para você. O que está acontecendo? Isto é o negócio da polícia oficial. Por favor virem um lado. Então abrem-se. Isto é a polícia. Isto é a sua última porta. Entendam-se mano. Já vi que isto vai funcionar. Olha. Até vou desligar a luz. Para vocês. Vão se lixar mano. E tu Cusca? Não dá para falar com ela? Não. Não dá. Aí Zez. Primeiro que eles abram agora. Ah tá vai. Espera aí. Que eles já vão te abrir a porta. E não consigo estar a dizer que és a polícia. Bom. Zezocas. Vamos ter que ter um carro rápido. O problema é. Onde é que está o carro rápido? Vamos levar o carro que nós temos. Vou fazer o que? Vou inventar Zez. Não vou inventar mano. É o carro que nós temos. Vou fazer o que? Fazer o que? Vamos levar este. Está a quanto? 150? 156? Sei lá. Vamos levar este nosso carro. E vamos levá-lo à oficina. Vamos levá-lo à oficina para o reparar. Deixa-me ver aqui. Oficina mecânica. Eu sei que isto não dá para pôr. Que coisa. Kits. Dunhas. Nem nada disso. Aí Zez. É sério? Saiam da frente. Pá. Eu levava um outro rod. Mas não tenho. Vou fazer o que? Vou ter que levar o que eu tenho. Ai. Caralho. Sai daí pá. É. Este carro não é grande. Também para virar e tudo. É uma abanhola Zez. É uma abanhola daquelas. Bom. Vamos virar aqui à direita. Pá. Deve dar para fugir deles. É o que interessa. Ele até não anda assim tão mal. Pelo que me parece. Agora vamos virar aqui à esquerda para ir à oficina. Ok. Ele não anda assim tão mal. Deixem-me lá ver se há algum carro bacana. Não mano. Isto é tudo latas velhas. É tudo latas velhas. Olha. O oficina é aqui. É aqui. É tudo latas velhas das obras. Eu vou fazer o que? Oh. Bora. Ok. O que é que nós vamos fazer? Vamos repará-lo acima de tudo. Olha para isto. Comparar as choques aqui. Isso é da boraxe. Sério? Reparar cá. Está feito. Ah. Novas rodas não. Mudar placas também não. Repintar também não. Modificação. Modificação não dá. Você não tem dinheiro suficiente. Para a modificação. Já percebi. Ok. Então fica-te como está Zez. Vou fazer o que? Está bom né? Já percebi. São 600 e tal dólares. Aham. Bom. Bora. Pelo menos está como deve ser né Zez. Pode ser o melhor carro. Mas olha. Vamos ver o que é que isto vai dar. Ele anda bem. Ele não anda mal. Só que se tivéssemos ali uma jardazinha metida debaixo do capô era melhor né. Mas pronto. Olha que se lixo. Ui. Sério? Não é para aqui aí. Ui ui. Que este é um bocado grande. Olha. Roubarmos um caminhão deste. Irmos vender o combustível. Ficávamos logo cheio da massa. Não Zez. Agora. Puxar carvão. Siga Zez. Siga. 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 Falar nisso Zez. Mas temos armas? É que vai ser preciso armas para esta missão. Deixa eu ver. Temos zero. Olha. Sério? Ai. Só que tu puxava. Olha. Estás tão into a lá. Baza. 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 Estão sassacas das armas em via pública. Estás à espera do quê rei? Ah. Milagres. Estás à espera de milagres. Só se for. Ai é que corvões tu estás a fazer. Bom. Vamos ver o nosso objetivo. Temos a caçadeira. Temos a pistola. Não temos balas para a Thompson. Mas acho que a caçadeira é suficiente. sempre para fundo pela polícia a polícia não quer saber de ti, vais a fundo ele anda bem, o carro até aqui anda bem foi só meio toquezinho, quase tem solutor vou estacioná-lo aqui como deve ser bora, está feito bora, pelos bichos vai haver cegado e vamos ver que tipo de cegado é que vai haver era a voz do Eddie, não é? é, era o Eddie então, o que é que se passa? Vito, this is Carlo Falcone Carlo Falcone pleasure to meet you, Mr. Falcone Vito so, Vito how do you feel about Alberto Clemente and Luco Gurino? well, honestly, Mr. Falcone the way I see it, those assholes tried to steal 5,000 bucks from me and then left me in a rotten jail that's good because the two of them are planning to make a move on us so it looks like we're going to have to do something before they do something Eddie will tell you the rest I'm sure you won't let me down good bye, Mr. Falcone nice to meet you nice to meet you, Vito so, what the hell's going on? a car with three of our guys in it disappeared last night and word around town is that Luca might have had something to do with it who's missing? Harvey Beans and the two guys who were supposed to be protecting him Tony Balls and Frankie DeMik Beans is Carlo's accountant if he talks we're all fucked what do you need me to do? I need you to wait for him in front of Freddy's and follow him to find out if he's involved and then? if you find out that he had anything to do with this you whack the bastard and if any of our guys are still alive try and rescue him hopefully you can find him before they spill the beans about our operation where do you think he'll go? I got no idea so go prepared make sure you've got a fast car and some firepower all right, no problem okay, stop by here when you're done and Vito don't tell nobody about this Zé, se calhar vamos comprar balas para o coiso temos que ir comprar balas para a Thompson só que balas para a Thompson também não se vende assim em qualquer lados em qualquer hamburgaria, né? um carro rápido, um carro rápido vou levar o meu carro o carro rápido é que eu vou levar, Zé deixa eu me lá ver aqui vamos ter que ir cá abaixo a missão é cá para cima isto é o que aqui? Giuseppe Giuseppe Meoni olha, vamos aqui vamos aqui à loja de armas ok vamos ali à loja de armas vamos à loja de armas e depois seguimos, Zé eu acho que nós temos basta arranjarmos munição para a Thompson só me parece bem temos a Einfield também vamos ver o que é que vamos conseguir fazer o problema é que eu não sei se eles vendem lá munições para as armas que eu quero, não é? este carro parece-me bem ele até é suficientemente rápido não é? não é dos mais rápidos mas dá para dizer rascar acho que acho que dá para dizer rascar, né? Zé, Zé vamos ver o que é que conseguimos fazer bom pelos vistos uns dos nossos foram apanhados e eles têm receio que eles deem com a língua nos dentes então o que nós vamos fazer é tentar salvá-los ou acabar com os outros vamos ver o que é que vamos fazer quem é que é a porra da loja das armas, Zé? não estejam a pintar vai a loja das armas é longe, Zé Zocas mas parece ui, já te enganaste te enganaste estavas a seguir já para a esquerda que é seguir a tua missão tu vais ter que ir ali para a direita que é para a loja das armas vai, é que se me aparecesse aqui um carro rápido por acaso nem aparece é só estes carros vai, mexam-se daí são desocupados mas é trabalhar, Zé o que é? ui, então o gajo já está de caçadeira na mão achado este barraco ui, que sorte, mano se tu tens disparado o homem te encheu-te já de balas você quer comprar uma arma ou só precisas de armas? sei, Zé mas qual é as armas que eu tenho afinal e só tem isto vamos levar a coisa vamos levar a munição para ah, tem duas aqui em baixo ok vamos levar a munição para ei ah, o gajo já se comete arma na mão o gajo taca logo da dele ah, ah acert bom, vamos levar munições está no máximo e para a caçadeira, não? está cheio ai, está tudo cheio não vi aqui fazer nada sei lá, Zé se estava cheio ou não estava tive que cá vir para saber que estava cheio, né? vai, mexam ai, as NPCs primeiro que se mexam vou vos dizer, meu os gajos metem-se mesmo na frente mesmo para um gajo do outro lado para chamarem a polícia bom, Zézocas vamos para a missão e dá a impressão que vamos andar aos tiros e não vai ser pouco tiro, dá uma impressão cá rápido vamos ter que ir até a porta do Edis esperar que eles cheguem segui-los para realmente saber se eles estão infiltrados e estão a jogar com os outros ou não a gente já vai ver isso tudo já te entalaste já te entalaste já te entalaste já te entalaste ui, era ali que... mas que não era boa ideia para a gente não era Zéz? vamos tentar nos livrar da polícia vamos tentar nos livrar... ah, outra vez polícia vamos tentar nos livrar da polícia e pegar naquele carro que pareceu-me um carro muito rápido Zézocas ah, olha aí Zéz caracos como é que... tinha que mesmo a chegar a missão tinha que me envolver em cegadas Zézéz a sério uai, pira-te lá, rica acelera isso isso bora, baixa agora a velocidade isso, bem jogado bora vamos embora Zézocas vamos com... vamos com o coiso com o limitador de velocidade é mais fácil é mais fácil vamos chegar lá antes da nossa missão vamos roubar aquele carro descapotável é Zézocas porra, meu assim, é difícil também eu tentar chegar lá sem dar nas vistas e os caras atravessam-se todos à minha frente, meu isso é o carro do Luca isso é o carro do Luca agora, onde você está, Luca? lá você está ok, vamos lá ai, olha para o teu carro eu não posso ficar muito perto tenho que ter certeza que o Luca não me vê como é que vais fazer isso? sabes dizer a gente ou não? afinal, o carro é do Luca tu já estavas a fazer tá a fiabrar-te ai, é com o carro dela num bocado, né Rick? o carro dela num bocado tens de manter-a afastada acho que se levás o limitador é o suficiente ou não? já, é o suficiente se fores com o limitador ativo ok, vai passar a porta da nossa casa da nossa antiga casa aliás, da casa do Joe vai mantendo a distância e vamos ver até onde é que ele vai ui, já bateu a sério? foi contra este carro e já arrancou o carro olha onde está indo shut the fuck up you fucking shit você está ficando sem combustível ah, estás a brincar com a minha cara não estás rico tu não tens combustível no carro não sabias tens de pôr gás óleo no carro eu não acredito nisso Zez nem imaginava sequer que era preciso que era preciso pôr combustível onde é que o gás vai, não? pô, o gás anda para carasso ui ui, eu espero bem que o combustível chegue Zez espero bem que o combustível chegue será que chega? o que é? fazer o que? não, também não foi para o junkyard ui, estamos tão entalados mas não acabes gasolina não acabes faz chavô meu não acabes gasolina faz chavô meu eu estou mesmo a ver vou precisar do carro para sair de lá e não dá climenti slaughterhouse claro parece que o eddie estava certo é? tem agora outra maneira de entrar despercebidamente dentro do matadouro como é que vais fazer isso Rick? ui zez talvez por aqui não? e vais entrar por dentro da água vamos ver se a gente consegue entrar a nezes zocas e vamos tentar perceber o que é que o outro maluco anda a fazer ai é não, ninguém te mandou meter aqui claro que iis cagar os sapatos que é que achavas armas armas não são permitidas aqui ninguém diria ai este jogo está muito bem canses ok ae o chave pode ser um problema é isso vai ser ui estamos entalados juntamos este como é que a gente vai safar ui 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 uii ui ui Pelo menos o cão está do outro lado, não é nada mau, não é? Ih, estás todo cagado. E agora? Se esconda. Só está. É assim. Então, é assim. Esconda. Jesus, você se esconde? O que? Há alguém lá? Há ninguém lá, viu? Então, se esconde antes de te transformar em um alívio. Que maluco. Que maluco? Que maluco. Agora eu tenho-te, que maluco. O que é que vais fazer? Ai, eles, olha-os ali. Estão aqui. Eles foram apanhados, meu. Três homens. E como é que vais fazer isto, Rick? Consegue explicar a gente? Se calhar, não será melhor a gente bazar e chamar reforços, não? Encontre uma maneira de entrar no matador. Talvez por aqui, né? Aí, vais andar aqui a inventar? Ai, já cá estás dentro. Vai haver tanto tiro, meu. Não atire ou os teus rapazes estarão mortos. Não dá para dar nocaute nestes gajos, nem vale a pena. Ele está a dormir. Tem que ser stealth, é? Stealth. Como é que vais avançar aqui? Consegue explicar a gente, não? Sério? Estão indo lá para o fundo, para o matador. Espero que o boss sabe o que está fazendo aqui. Então, como é que eu vou fazer isto, meu? Salve-me. Ei, não faça o dia aqui. Eu não quero fazer isto por mim. Só uma foda, relaxa. Sim, ouviu isto antes, cara. Ok. Calma. Não, não. Não, não. O nome é... Não, não. É isso aí. É mesmo stealth, é mesmo bacana. Então, uh... Tu ainda está pensando sobre quitting? Sim, provavelmente no mês. Não... Um de aquelas pavos... E o que vai fazer com ele? Não, não era um pavos. Estava pensando em talvez, você sabe... Aquele c**** em sua cabeça. Apenas ignora-lo. Você não consideration de pessoal. Quem é que eu chamo de gente? Estão aqui ou o que? Por que? Resto-me, escutamos. Não sei. Depois de quem vocês se faziam. Só que só estiver escutando. Ok, ok. E agora? Ei, vocês dois. O que significa? O que você quer dizer? Você tem dum giro em sua cabeça? Eu disse que você está terminando hoje. Mas eu não estou com issoيعá-la. Não me dizem mais. O que está terminando? O que está terminando? Vamos sair daqui. Ok. Fiquei comigo. Fiquei comigo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. F*** meu filho. Tinha um bom teto ou algo? Eu não sei sobre esse jogo. Eu sei onde você tem. Falcão acha que ele tem um bom recorde. Mas ele não vai sair com ele. Vamos lá. Como você conseguiu? Eu não sei nada. Eu sou apenas um acionista. Não se f*** com mim. Vamos ter que entrar e salvar os gays né? Vamos lá. Fiquei um bom olhar. Você acha que você é mais forte que ele? Depois que estamos fechados com você. Nós vamos te ensinar em uma dessas máquinas aqui. É... É apenas uma pergunta. Como é que eu vou ficar muito bem. Para te matar primeiro. O que é essa f***? Somos nós. Tchau! 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 Uh oh. Tchau! 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 ai é grande facalhão meu que é isso ai? sério? ta resolvido, ta resolvido Zez oh meu deus chegada 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 sério? cala de isto mano e agora? e agora? e agora? e agora? agora vamos ter que os vallar para fora agora vamos ter que os vallar para fora beans stay here and don't come out until we come get you ok ok just don't forget about me ok fellas fiquei descansado Zez fiquei descansado vamos embora a sério? a sério? a sério? não entraram um bocado a bruto estes gajos não? e ai a sério? não dá-me lá disto meu dá cá mas é a tua arma automática Zez dá cá mas é a tua arma automática Zez percebes ou não? isso agora é que vocês vão ver como é que elas vos mordem little cocksucker is gonna piss his pants a ver what's going on? they dead you? yeah they are and guess who's next? a sério? a sério? shhhh a sério? ok kid i can put you back on that god 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 O que é ? PUNTA ZE ! Olha para isto ! Está cheio deles ! Vem lá , chute a pão ! Toma ! Está ? Há mais ? Está ? Há mais não ? Bora ! Sai daqui Zé ! Sai daqui Zé ! Um outro para ir ! Vem lá ! Aparece aí Zé ! Vem lá ! Vem lá ! Aparece lá Zé ! Vem lá ! Vem lá ! Olha ! Olha ! Sério ? Estão aqui mais gajos ? E ninguém me dizia nada ? Vem lá ! Vem lá ! Um outro para ir ! Está ? Está ? Agora vamos pegar aquele pequeno coxucker ! Vem lá ! Vem lá ! Vem lá ! Abri-se-te ! Vem lá ! Vem lá ! Já estou te cagando ! Está tudo a arder ! Vem lá ! Vem lá ! Vem lá ! ele não abre isto? WTF ele não abre isto meu então Zé e agora? o que é que vais arranjar isto? eu sei usar o que? o que é que vamos usar meu para mandar isto abaixo vais morrer vai morrer olha estão marcadas as portas dos tiros que eu tenho vai morrer você acha que ele é tão inteligente? acha que você é tão inteligente? vai lá, tenta! filho de puta, o que ele está fazendo lá? você está tudo que eu quero dizer é que você está a cocô uh oh, vai ficar mal para ti vai lá 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 filho de puta bom, mas vocês devem buscar o outro quer que alguém te paguei ai, vai ficar de novo e vai ficar de novo eu vou ter um pouco de divertido com o Luca antes de eu arrumar ele quer me juntar? o que é que não? obrigado pela invitação mas acho que vou passar é um pouco de sangue, ah? não só odeio a vista do Luca e ai, ai mas você está perdendo acho que vou tentar procurar aquele pão que ele estava a fazer ah, sim Eddie quer que eu me cuidar de ele pessoalmente não me preocupes sobre isso não quem está não uma o ele cara não não ela é ela 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 você é é Sim, o que esperaste? Olha, antes de irmos para casa, você quer me dar uma mão aqui com o Sleeping Beauty? Você sabe, isso não é uma ideia tão ruim. Bora, bora, bora a fundo! Isso! Sim, está bem Zez, vamos para casa, tomar um banhinho. Vamos tomar um banhinho e temos nova máquina Zé, esta vez descapotável. Uhuuu! Não anda tanto como o outro rodo anda. Anda, não, não anda. Sempre a puxar carvão, não é Zez? Uhuuu! Sim, está bem Zez. Sim, está bem, assim gosto. Sempre para puxar cartolê, não é? Bora Zez, já temos um novo carro para a nossa garagem. Nice! Meus amigos, mais um episódio cheio de ação do Principle ao Fim, como vocês puderam ver. O jogo está bem porreiro, meu. A história está incrível. Vamos ver o que é que vai acontecer daqui para a frente. Pelos vistos, já ganhamos a confiança do Falcone, não é? Acabámos por fazer um trabalhinho para ele. Era ali atrás, não sei se sabes, não é? É de fora de mão Zez. E aí Zez, a queimar pneu! Ah ah! Já estamos na nossa mão, siga, 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 siga! Bom ório Zez, já estamos na nossa mão, siga! Bora, sempre a puxar a cartolina. Galá se fez a bongó, puxa mas é do coiso. Zez, acena de pôr gasolina como é que é? Deixa lá ver. Ah, abastecer! Um dólar e oitenta e tal. Já fizeste. Estamos partos de fazer dinheiro, não temos dinheiro nenhum, meu. Ei Zez, a sério que o gajo topa que eu estou a cheirar mal, hein? Então agora, antes de irmos embora, vamos aqui à garagem, que é já aqui ao lado. E depois sim, vamos para casa, bora. Vai, mete lá a gasolina nisso, meu. Ei, está muito fixe o jogo, não está? É um bocado amassado, mas... Vai, deixa-me sair mas é daqui, vai, vai, arranca, arranca, arranca a pomba. Siga, 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 siga. Menos um dólar e oitenta e dois. Sempre para puxar cartão, vamos ali até a oficina. E terminamos o nosso episodiozinho na garagem. Um carrinho novo, o que é que vocês acham? Bem, hein? Tá feito. Vamos deixá-lo um pritinho, o que é que acham? Não sei, já sei o que é que vão nos fazer. Mas já vamos repará-lo, não é? Reparação do carro. Reparação do carro. Ai, 121. WTF? Ok, deixa-me ver. Novas rodas não, vamos deixá-las estar. As matrículas, também vamos deixá-las estar. Talvez a cor, não temos dinheiro suficiente. Como é que é possível? Vamos embora. Temos de começar a fazer mais dinheiro, hein? Bom, bora. Vamos para casa. Vamos até casa. Bora. Vamos para casa agora. Vamos deixar o nosso carrinho novo na garagem. Ha, 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 ha. Vem para mim, kids. Isto não vou ter até lá, né? Da maneira que estás a conduzir, eu tenho a impressão que isto não vai lascar em termos. Bora. Ah, já tenho carroça nova, sim. Vem para mim, kids. Cala-te, sua maluca. Tu querias era andar num descapotável destes. Pai, ninguém te leva. Percebos ou não? Carocinha nova. Vamos a chegar já ao nosso destino. Isso. Sempre a puxar a cartolina e agora vamos direitinhos a casa, né? Ya. Vamos embora. Vamos lá ver quanto é que isto está. Vamos lá. A subir, Zez. A subir. A subir. 80, já cá mora. Ui, há bom gol ali, se tu não me travas. Foi bem jogado, Zez. Foi bem jogado. Bom, amiguinhos, pelos vistos, a nossa próxima missão é aqui no bar. Aliás, é esta missão. Vamos terminar aqui. Vamos falar com o Falcone e depois levamos o carro para casa. Vamos ter com o Sr. Falcone e dizer que já fizemos o trabalho. Ai, vamos ter um episódio gigante. Ai, 43 minutos. Ai, tu vens assim toda a cheira a mal, meu. E ele tá falando... E ele tá falando... Oh, Deus. Oh, Deus. Jesus. Christ. E você é a você? Sim, eu sou. Vido. Oh, Jesus. Por que você não tomou uma f***ing bata antes de você virou? Foi a depósito. Você disse que comeu bem quando eu estava acabado. Você acha que estou gostando? Ok, ok, ok. O que aconteceu com Luka? É tudo bem, né? Ok, ok. Vamos para os gente. Você encontrou eles? Sim. Luka eles estão no escutado de casa. Franky está morto. Mas os balas e bens são tudo bem. está feito Cezocas, está feito vou ser fete como merda, trocas suas roupas trocas suas roupas de uma loja de roupas ou em seu apartamento vamos até o nosso apartamento eu não estava a ver a fazer manobra eu estava a gastar uma porrada de dinheiro no carro estes NPCs aqui é sempre ao fundo ainda travam, no GTA ainda travam quando atravessas a frente vamos adorar aqui ai, que skill que skill bom, o que era aqui? vamos para casa, isto é o que? você fé da merda, troca suas roupas onde é que é a nossa casa? é lá na casa do crisis vamos já trocar a roupa aqui, vamos já trocar a roupa aqui É lá, vais entrar numa loja assim chique para trocar de roupa, Rick. Se deixasse entrar, né? Ah, deixa. Ai, as vezes deve cheirar mal paqueraças. Camisetas... Não tem sacos inteiros, não. Chaqueta de couro... Olha o verdinho. Ui, mas tem muito dinheiro, as vezes. Ah, temos 5 mil e tal paus que ele nos deu. Ok. Ai, vamos assim de verdinho, que é cá, só. Deixa eu ver. Nice. Que estilosso, riquitos. Assim está bem, Zez. Volta Falcão, again. Então, mas esta missão nunca vai acabar. Bom, vai acabar porque vamos ficar por aqui. Bom, amiguinhos, espero que vocês tenham gostado de mais um fantástico episódio do Mafia 2. Não se esqueçam de deixar o vosso like tão maravilhoso, adicionar os favoritos e vemo-nos no próximo episódio, ok? Com vocês, é rico fazeres. Até à próxima. E fui. Obrigado. 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 Obrigado.